Olha só pessoal, vou pegar o espelho, deixar ele bem horizontalzinho, aqui é a superfície não refletora, vou pegar um raio de luz e vou fazer esse raio de luz atingir o ponto do espelho sofrendo reflexão, esta é a reta normal e aqui está o raio refletido, vocês devem concordar comigo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, contíssimo obrigado, vocês devem concordar comigo que se o espelho é meu, eu faço o que eu quiser com ele, então eu posso chegar lá e girar ele um pouquinho, pegar o espelho e fazer com ele, girei ele de um ângulo beta, aceitava? Vocês devem concordar comigo que agora o raio incidente não vai se refletir ali, ele vai se refletir um pouco mais embaixo, a reta normal mudou de posição também né? Quanto que a reta normal mudou de posição angularmente falando? Beta, porque como ela está amarrada no espelho, quando o espelho girou de beta graus, a reta normal veio junto, qual é então esse novo ângulo de incidência por favor? É a alfa, somou beta, cuidado hein? Alfa mais beta, tudo bem para vocês? Não posso multiplicar, tenho que somar aqueles ângulos, certo? Então o novo raio refletido vai ter que ângulo de reflexão? Alfa mais beta, muito obrigado, alfa mais beta, aceitam que o raio incidente não se alterou em nenhum momento né? Qual era a distância angular entre o raio original e o primeiro raio refletido? Qual é a nova distância angular entre o raio original e o novo raio refletido? Eu te pergunto, quanto que o raio refletido girou para ocorrer esse fenômeno? Dois beta né? Que interessante, eu só rotacionei o espelho de um ângulo beta, mas os raios refletidos rotacionaram? Ah, então é tudo dobro né? Né? Translado o espelho, plano, a imagem que transla o dobro, 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 mexe com uma velocidade, a imagem mexe com o dobro da velocidade, gira o espelho, rotaciona o espelho, os raios refletidos rotacionam o dobro, se eu prolongar o raio refletido originalmente e o novo raio refletido, foi fácil provar que deu dois beta, então vamos dizer que o deslocamento angular dos raios que vão gerar a imagem é o dobro do deslocamento angular do espelho, usei a letra grega teta para representar isso, poderia ser alfa, peta, o que tu quiser, é o dobro, mas cuidado meus amigos, tem pegadinha no vestibular, o cara pode mexer o objeto em vez de mexer o espelho, ele pode mexer o espelho lateralmente e não se aproximando ou se afastando, aí já não vai valer a regra, então tomem cuidado com isso, o que eu te mostrei agora é rotação de espelho plano, rotação de espelho plano. Quando a gente mexe o objeto, a velocidade da imagem é a mesma? Sim, a velocidade da imagem é a mesma em relação ao espelho, foi isso que estava discutindo, se eu caminho em direção ao espelho a 20 por hora, a imagem tem que vir em direção ao espelho a 20 por hora, mas eu e ela estamos nos aproximando a 40, porque 20 mais 20 é 40, tu vê, por isso que é importante não decorar, é importante entender e conseguir pensar na hora, porque tem uma infinidade de formas de eu tentar pegar vocês com isso, certo? É isso aí, eu não, né, meu vestibular. Agora, para finalizar a nossa parte de espelho plano e na próxima aula de repente começar a tacar espelhos esféricos, um último comentário, acoplamento de espelhos planos, é a parte que pode gerar a questão mais bonita dessa parte de espelho plano. Agora, pensem vocês comigo, olha só, eu tenho um espelho E1 e próximo desse um outro espelho E2, se eu botar um objeto diante desses espelhos, vocês devem concordar comigo que além da imagem gerada por cada um dos espelhos, E1 e E2, pode acontecer de essa imagem virar um objeto para o outro espelho, né, e vai ocorrer a reflexão da reflexão, E2 linhas. Essa imagem pode virar um objeto para o outro espelho e pode ocorrer a reflexão da reflexão. Eu gostaria de uma equação que me permitisse calcular o número de imagens que vai se formar para um objeto dependendo do ângulo alfa entre os espelhos. Tem um experimento bem legal que a gente faz geralmente no ensino médio para provar para os alunos a dedução dessa fórmula, porque a fórmula que eu vou apresentar para vocês aqui não é uma fórmula que dê para deduzir matematicamente. Eu preciso de um experimento, preciso fazer um experimento para poder determinar essa fórmula. Se tu pegar dois espelhinhos na tua casa e um transferidor, tu consegue provar que a fórmula que permite calcular o número de imagens formadas é 360 sobre alfa menos 1. Esta é a fórmula que permite calcular o número de imagens formadas por dois espelhos planos acoplados, sendo que alfa é o ângulo entre eles. Olhando para a fórmula, aparece assim, putz, essa questão é boba, né? Porque a fórmula é bem boba. A fórmula é bem boba, desde que tu não pense que está dividindo e passa multiplicando e aí assassinar toda a matemática. É bem boba, desde que tu não faça o assassinato da matemática. E ela é bem... Não, não, não. Ela é bem boba também se o cara não quiser avacalhar, né? Olha a questão mais bonita que eu já vi dessa equação aí. Coreógrafo quer 24 bailarinas em cena, só que ele só tem 3 atrizes. Qual é o ângulo entre os espelhos que ele deve usar? Essa é a melhor que tem. Coreógrafo quer 24 bailarinas em cena, só que ele só tem 3 atrizes. Qual é o ângulo entre os espelhos planos que ele deve usar? Quando a gente vai fazer essa conta, a gente tem que tomar cuidado com a gente. Ele quer 24, não é isso? E ele tem 3. Quer dizer que só são 21 imagens. Só que essa fórmula não é para 3 objetos, é para um objeto só. Tu tem que dividir o 21 por 3 para descobrir que são 7 imagens por objeto. Aí sim, tu joga na forma e ficou fácil. Mas nem todo mundo tem a sacada de fazer aquele raciocínio antes, né? Então agora sim eu boto 7 ali e finalizo a conta para descobrir quanto é que é o alfa. Então, menos passa mais, 8 alfa igual a 360, alfa igual a 45 graus. Certo? Então é o pior que poderia aparecer, ao meu ver, na hora de aplicar essa fórmula. É a maldita questão das bailarinas. Que já foi reeditada, obviamente, no meu estibular nada se cria, tudo se copia. Então é provável que tu vá se deparar com uma fórmula muito parecida com a das bailarinas. Agora estou satisfeito. Muito obrigado pela passagem pela atenção. Não usem drogas. À tarde estou esperando vocês, hein? O estudo orientado, vamos detonar umas questões a mais. O que vocês acham? Que bom. Valeu.